Rocha, Petkovic, jogando em cima do Clebson, que foi inativo muito tempo. Petkovic levanta a cabeça, faz o toque na entrada da área, perto, bateu bonito, a bola explodiu no Torres. Perto, de novo na entrada da área. Pensa, busca a tabela, Reinaldo, girou, fez o trabalho de privou. A sobra de Fabiano Heller. 24 minutos, Petkovic cobra duas faltas, mas não tem sucesso. Aos 26 minutos, outra falta para o Flamengo, e a torcida grita o nome dele. Petkovic, Rocha, Vagalo grita, vim aqui. Petkovic, girou, na sequência do Yance Roma, cai na entrada da área. A alta é perigosa, Petkovic é um especialista. Terceira grita, Petkovic. O Elton não está dando quase nada. Completamente encoberto, a visão do goleiro do Vasco. Petkovic é o desvio. Escanteio. O time confiava que o Petkovic pudesse resolver a partida numa falta? Eu acreditava, o time também, a torcida também. Porque era um jogador que batia muito bem falta, né? Eu tinha feito vários gols na camisa do Flamengo já. E a gente via o desempenho dele no treinamento, na qualidade, o aproveitamento dele no treinamento, melhor dizendo. E era uma arma nossa, né? Cava a falta ali na frente da área, para que o Petkovic pudesse bater. Era uma arma importante. Escanteio para o Flamengo, Elton sai bem do gol. A sobra de Petkovic. Cássio, jogo do Ian Petkovic. Sem muitas opções ele prende. Entra o cruzamento pela direita. Petkovic na jogada individual. Perdeu para o Juninho. Só jogando de forma muito perigosa o Juninho. Gritando dentro da sua grande área. 37 minutos, mais uma vez, Euler e mais uma vez, Júlio César faz uma grande defesa. A bola não chega no Edilson. Tem o Edivan. Não há impedimento do Euler. Ele fica no mano a mano com Leandro Águila. E ele é muito mais veloz que Leandro Águila. Botou na frente, acreditou na velocidade, Euler bateu, Júlio César! Salvando com a perna esquerda mais uma vez. Euler apostou na velocidade, Júlio César fez ótima defesa. Naquela altura o jogo estava perigoso para o Flamengo? Quanto o ataque do Vasco era uma ameaça? Não, vou te explicar por quê. Porque a gente tinha que ir para o tudo ou nada. Então o sistema defensivo ficou muito vulnerável. Entendeu? Então às vezes entrou um pouco naquele desespero de fazer o terceiro gol. Para conseguir a diferença dos dois gols que a gente tinha que ter. Então meio que ficou tudo aberto lá atrás. Aos 39 minutos, Petkovic cobrou falta. E Elton defendeu. Falta para Petkovic. Petkovic bateu a falta por baixo. Elton faz a defesa no meio do gol. Às 40 minutos você defendeu o outro chute do olho. O Flamengo assume cada vez mais riscos. Bola fechada. Elton na pequena área dele. E olha o contra-ataque. Olha o risco. 3 do Vasco contra 3 do Flamengo. Juninho com a bola dominada. Fez o toque. Domina o Filho do Vento. Eure. Prende. Ajeita. Bate para o gol, Júlio César. Quem é que estava mais perto do gol? E ali você estava acreditando que o Flamengo é esse campeão? A gente estava riscando. O Vasco poderia tranquilamente conseguir um gol naquela altura ali do jogo, digamos, naquele momento. Porque a gente estava riscando muito. Porque aquilo que eu falei, a gente foi para tudo ou nada. E eu pensava comigo. A bola vai chegar aqui. Muitas bolas vão chegar e eu tenho que estar preparado para me sair bem, digamos assim. Porque senão o sonho acaba. Juan. O Flamengo abandona a tática. Vem agora com todo mundo. Juan virou atacante. Jorginho pede na frente. Bola para o Jorginho. Vem Alexandre Torres. A sobra de Maurinho. Leandro Ávila. Acesse os recrutores. Está muito escuro já aqui no Maracanã. O toque para o Jorginho. Ele chega empurrando. Mas já havia uma falta marcada no Edilson. Falta de Fabiano Heller em Edilson. A partir daí, Júlio, o que acontece? A última oportunidade deles, né? A aflição de Joel Santana. A expectativa. Vasco acostumado a decisões. Vai ser a décima terceira final do Vasco desde 97. Esse é o momento em que eu olhei para cima e falei. Ou o pote bate bem essa falta. Faz o gol. Acabou. Aquilo que eu estava pensando. Aquilo que a gente estava sonhando. Não vai se realizar. Reza Alessandro. Eu achava até que estava meio longe para o pote bater. Achava que o Beto ia correr e ia bater nela forte. Um chute mais forte. Normalmente era o Beto que batia aquelas faltas. Ele tinha saído do jogo. A falta estava de longe. Normalmente o Elton se posicionaria mais para o meio do gol. Não tão no canto como ele ficou. Porque a falta estava um pouco mais longe. Eu vi o pote ajeitando. Um gol para o outro no Maracanã é longe. Não dá para ver direito. Quando eu vi o pote batendo na bola. Aquela fase na curva. Parece que ela vai fora. Entra na gaveta. E eu vejo aquela massa de frente para mim. Tudo lá. Eu não acreditei. Eu acho que damos um pouco de espaço para o Flamengo no final do jogo. Ficando um pouco nervoso e recuamos. Trouxemos o Flamengo para o nosso campo. O Pé que fez o gol. Não que eu não morei. Não saí correndo. É, pá e pá. O que você fez? Eu fiquei parado. Fechei o olho. Falei obrigado senhor. Falta perigosa. O Pé que obitiu um especialista. Aquilo tipo era para ser do Flamengo mesmo. A emoção é uma coisa que só quem está ali sabe. Não tem... Acho que o torcedor realmente se emocionou muito. Mas nós como jogadores. É uma coisa assim... Não dá para explicar. É inexplicável. Reza Alessandro. Pé que obitiu. Bateu na palma. Gol! É um gol do Flamengo! Petrovic! Numa compensa espetacular! Que efeito fantástico! É um gol do Flamengo! Petrovic faz o terceiro. Pode ser o gol do tricampeonato. Deion Petrovic num lindo gol! Aí está Zagallo! Flamengo 3! Vasco 1! Júnior que compensa! Essa era obra de arte, né? A forma como ele bateu na bola... Pô, descobriu perfeitamente. Você vê que o Elton está ali do lado da bola. Ele só batia realmente com certeza. O objetivo foi alcançado. Eram os dois gols de diferença, né? Então, agora é só esperar o apito final. Palma, Federal! Palma, Federal! Cássio levanta. Achou o Roma! Elton sai do gol! Elton ganha do Roma! Tenta o drible! Estica a perna aqui! Muito mais comprida e ganha o goleiro do Vasco! Falta dura a favor do Vasco! Vai acabar o jogo aqui no Maracanã! Já há invasão de Gramado! Flamengo campeão! Aí depois que o juiz apitou, aí não teve jeito. Aí não era nem eu mais. Toda aquela tensão que eu estava, tudo aquilo que eu estava carregando dentro de mim, consegui liberar tudo. A torcida com a palhação não podia sair. Vocês ficam a peraço. Nós acreditamos, fomos lá e buscamos. Esse grupo é maravilhoso e merece tudo. Flamengo, tricampeão, está no alto, aí o Beto. E a festa da torcida do Flamengo na arquibancada do Maracanã. Com tanta coisa contra e superar isso tudo, é um tri gostoso demais!